Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje nós vamos falar sobre a conta salário. Essa conta salário ela é boa, ela tem benefícios, para que serve uma conta salário? Então, atendendo a pedidos do nosso canal, fizemos então esse trabalho aí sobre conta salário e os seus direitos de ter esta conta. Você pode abrir ela por conta própria ou o empregador tem que mandar você abrir essa conta, tem que pedir para você abrir essa conta. Então, vamos acompanhar o vídeo e entender direitinho como que funciona uma conta salário na instituição bancária, tá certo? Mas antes, eu não posso deixar de pedir para vocês aquele like, de se inscrever em nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda, no nosso Instagram, no nosso canal do YouTube, no nosso Facebook e no nosso grupo do WhatsApp que é 011 94975 0711, tá certo? Então, vamos lá acompanhando o vídeo aqui direitinho. O que é conta salário, né? A conta salário é uma conta aberta, né? Por iniciativa da solicitação do empregador, ou seja, a empresa jurídica, o empregador, que pede para o funcionário abrir essa conta, tá certo? Então, essa conta nada mais é que é uma conta solicitada pelo empregador para que o funcionário tenha esta conta para que caia os seus rendimentos nessa conta salário, tá certo? Posso abrir uma conta salário por minha livre iniciativa? A conta salário não é aberta por iniciativa do empregado, e sim do empregador, tá certo? Então, quem pode determinar essa conta para você é o empregador. Ele que faz uma cartinha com os seus dados, você leva até o banco e o banco abre, então, a conta salário, tá certo? Alguns bancos, o RH, por ser uma empresa grande, manda os seus dados para lá e eles já vêm na empresa com o pacote da conta salário aberta, tá certo? Leandro, o que é a diferença de conta salário e conta depósito? Conta depósito seria uma conta poupança, tá certo? E conta salário é uma conta que é onde caem os seus rendimentos. Então, uma conta depósito à vista ou uma conta poupança é aberta por iniciativa própria do titular, ou seja, uma conta poupança não é uma conta salário, tá? Muitas pessoas confundem, ah, mas eu tenho uma conta poupança. Não serve. Conta poupança não serve como conta salário. A conta salário, ela é limitada. Ela tem alguns benefícios, é diferente da poupança, tá certo? Então, o empregador promove a identificação do beneficiário e provém o depósito do salário devido ao empregado, que é a conta salário, tá certo? Leandro, o que é necessário para fazer, para realizar transferências gratuitas dos recursos da conta salário para uma conta depósito? Portabilidade de salário seria uma opção? Então, o beneficiário deve formalizar a solicitação da portabilidade de salário junto com a instituição onde você quer que o seu salário caia. Um exemplo, tá bom? Você tem uma conta, por exemplo, no Itaú, tá ok? Sua conta salário hoje cai no Itaú. Mas você, empregado, não quer mais que essa conta caia no Itaú. E você quer, então, que caia no Banco Santander. Então, você vai até o Banco Santander. Você vai até o Banco Santander. Você não é a sua empresa, é você. Vai até o Banco Santander e fala assim para o gerente que você quer fazer uma portabilidade de salário da conta do Itaú para o Santander. Você vai levar uma folha, ele vai dar uma folha para você, você baixa na internet, leva no Itaú e fala para o gerente do Itaú que você quer fazer a portabilidade para o Santander, tá certo? Isso é a portabilidade. Mas, Leandro, eles não gostam de fazer isso. Vai perder cliente, eles não gostam mesmo. Mas é lei, é regra, pode fazer, tá? Você tem o direito de escolher o Banco que você quer que faça a portabilidade. A empresa jurídica, a empresa onde você trabalha, não. Ela tem um convênio com o Itaú e é aqui que vai cair o seu salário, tá certo? Porém, você não quer movimentar a conta do Itaú. Então, você pode ir lá no Itaú fazer uma portabilidade para que venha para o Santander, tá certo? Não vai influenciar nada com a sua empresa. A empresa vai depositar no Itaú, o Itaú vai jogar para o Santander para você. Funciona assim, bem simples, tá certo? Leandro, qual o prazo para a transferência automática dos recursos da conta de salário para a conta de depósito? Portabilidade de salário. A transferência automática dos recursos pela instituição financeira deve ser realizada no mesmo dia de crédito feito pelo empregador até as 12 horas. Ou seja, a transferência automática é feita até as 12 horas caso a empresa faça o pagamento naquele dia. Tá certo? Então funciona dessa forma aí a portabilidade de transferência para a outra conta. Havendo empréstimo ou financiamento contraído na instituição financeira contratada para realizar serviço de pagamento de salário, pode a instituição realizar desconto das parcelas da conta de salário? Se caso você faça um empréstimo com débito de salário, tá? Com débito referente a conta de salário. Usando o mecanismo, você fez o empréstimo e devido ao seu empréstimo, ao seu dinheiro cair naquela conta, eles te deram um crédito. Caso você seja desligado da empresa, você tem que procurar a empresa, tá? O banco que você fez o crédito e falar que é para mudar a forma de fazer o desconto, porque você não terá mais salário daquela instituição, tá certo? Aí você vai... Mas Leandro, pode ser cobrado tarifas pela utilização da conta salário? Olha pessoal, na conta salário não pode descontar nada, certo? Nada. Mas vamos ler aqui o vídeo, que eu vou explicar direitinho a hora que nós acabamos de ler aqui. É vedada a cobrança de tarifas pela instituição da conta salário para transferência automática dos recursos para a conta depósito, no próprio ou em outro banco, portabilidade de salário, tá? Para fornecimento de cartão magnético, não pode ser cobrado nada, tá certo? Até cinco saques também por evento crédito, não pode ser cobrado nada. Também, acesse pelo menos duas consultas mensais ao saldo dos terminais ao atendimento ou diretamente no guichê do caixa, também não pode cobrar, tá? Fornecimento por meio de terminais ao atendimento diretamente no guichê do caixa também pode, tá certo? Fora isso daí, nesse caso, admitida a cobrança de tarifas, caso você solicite produtos na conta ou você ultrapasse a sua limite que você tem aqui de saques e TEDs, tá? Então, você utilizou mais de cinco consultas de extrato do mês, vão te cobrar tarifa. Você passou mais de cinco saques no mês, vão te cobrar tarifa. A conta de salário é baseado ao seu salário. Então, se você recebe quatro salários no mês, a automática teria quatro saques. Então, sobraria um, você ficaria isento de tarifa. Então, é isso aqui. A conta de salário não tem tarifa alguma, tá? Os bancos são obrigados a abrir conta de salário? Os bancos são obrigados a abrir conta de salário, caso o empregador solicite para que ele abra. Vamos supor, a empresa X tem convênio com o banco Y. Então, ele tem o convênio, por que ele não abriria a conta para você? Ah, mas eu tenho restrição no meu nome. Não tem problema. Conta de salário pode ter o nome no SPC, tá? Conta de salário, você só vai cair o salário lá, receber, pagar suas contas tem que ser feito. Mais nada, ok? A instituição pode exigir documento de beneficiário para a abertura da conta? A responsabilidade pela identificação que você é o colaborador é da, do banco. Então, o banco, a empresa, a empresa, ela vai dar uma carta para você, para você levar até o banco. E o banco vai pedir os seus documentos para comprovar que você é você. Então, ela pode exigir de você a documentação para comprovar que você é você mesmo, tá certo? Mais uma coisinha aqui. Posso ter cheque na conta de salário? Não, a conta de salário não trabalha com cheque, nem limite no cheque especial. Se implantarem para você cheque ou cheque especial, não é uma conta de salário, tá certo? Os bancos são obrigados a abrir conta de salário, né? Já falei. Como posso sacar os recursos da minha conta de salário? Os recursos são creditados na sua conta de salário. Você pode sacar tanto pelo caixa eletrônico ou por meios que o banco determinar com você, tá? Tenho direito a cartão de débito e fazer pagamento sem estabelecimento credenciado e se eu tiver uma conta de salário? O contrato é firmado entre o empregador e o banco. Deve prever a forma de movimentação da conta, né? No caso, realização de pagamentos. Havendo tal previsão, possível inclusive a liquidação de contas, faturas ou quaisquer outros documentos representativos da dívida, inclusive mediante adeto automático. Então, depende do acordo que foi feito com a sua instituição, tá certo? Onde você trabalha. Diárias e bolsas de auxílio podem ser pagas por meio de conta de salário? Sim. Então, a conta de salário se destina também a pagamento de salários proventos dos saldos, vencimentos, aposentadorias, pensões similares. Pode ser pagas por meio de conta de salário, tá certo? Então, isso aí se torna uma conta de salário. Os beneficiários do INSS podem ter conta de salário? Não. Os beneficiários do INSS é uma outra conta de benefício, tá certo? Posso transformar minha conta de salário em uma conta corrente? Isso não é possível também, porque a conta de salário, como eu acabei de falar, ela é para cair os proventos, tá certo? A conta corrente é independente. E minha conta corrente, posso transformá-la em conta de salário? Não também. Não é possível transformar uma conta de salário em uma conta de salário. Tem que se abrir uma outra conta, tá certo? Posso abrir uma conta de salário mesmo com o nome do SPC? Sim. Pode abrir, sim. Se eu tiver dívidas no banco, ele pode descontá-la de dinheiro que cai na conta de salário? Não, tá? O banco só pode usar esse valor para cobrir pagamento da dívida se você autorizar o desconto, tá bom? Então, essas informações estão aqui no site do Banco Central, tá? Onde você pode acompanhar nesse link, que eu vou deixar também embaixo do nosso vídeo, tá certo? E aqui, um exemplo do que o Bradesco fala da conta salário, que eu acabei de falar, né? Saque, isenção na primeira emissão desse cartão, consulta saldo-extrato, pagamento com a função débito, pagamento e agendamento de contas, recarga de celular e transferência para outras contas, tá? Então, o Bradesco permite isso daqui. No Santander, cinco saques, duas consultas, dois extratos de 30 dias nos terminais ATM. Então, também o Santander trabalha dessa forma aí. E o Itaú segue o mesmo procedimento que os demais amigos dos bancos aí, tá certo? Então, esta é uma conta de salário, é uma conta que não tem perda para o banco. Uma vez que o dinheiro cai, você tira, o banco não te dá nada e você também não pega nada do banco. É uma conta simples, mas é mais preparada para as empresas fazerem realmente o depósito e saber que o dinheiro cai na conta de salário, que você não vai ficar desguarnecido, tá certo? Então, está aí a pedido dos nossos inscritos do canal, a conta de salário, Banco do Bradesco, Cicobi, Itaú, Caixa, Banco do Brasil, Santander. Todas elas são uma conta de salário, todas são os mesmos procedimentos conforme lei do Banco Central, tá certo? Não deixe de se inscrever em nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. E antes de finalizar, eu quero mandar um abraço para os meus amigos de Teresina, no Piauí. Leandro, manda um abraço para nós aí de Teresina, no Piauí. Estou mandando um abraço para todos vocês aí que nos assistem no nosso vídeo, no nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda, tá certo? Então, até o próximo vídeo. Fique com Deus! Fique com Deus!